Música Essa pireia do Parque Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas no dia A partir de agora, o sossego acabou Música Música Vai de quanto vem de coxa, o pé na pele que ela gosta Vai de quanto vem de coxa, o pé na pele que ela gosta Vai da banda, vai em coxa, o pé na pele que ela gosta Vai de quanto vem de coxa, o pé na pele que ela gosta Vai de quanto vem de coxa, o pé na pele que ela gosta Vai de quanto vem de coxa, o pé na pele que ela gosta Vai de quanto vem de coxa, o pé na pele que ela gosta